Eu quero ficar só Amar nunca foi mesmo a minha praia Olha só, queimando insistir E a da falha eu avisei Enquanto me encarava no espelho E me deixei levar Eu nunca quis aboné Eu nunca quis ficar, né Fui a primeira a ir embora e te dizer Coisas da boca pra fora sem merecer Eu quero ficar só Amar nunca foi mesmo a minha praia Olha só, queimando insistir E a da falha eu avisei Enquanto me encarava no espelho E me deixei levar Eu nunca quis aboné Eu sempre te falei, né Fui a primeira a ir embora e te dizer Coisas da boca pra fora sem merecer Eu nunca quis aboné Eu nunca quis ficar, né Foi a primeira a ir embora e te dizer Coisas da boca pra fora sem merecer Eu nunca quis aboné Eu nunca quis aboné Eu nunca quis aboné Legenda Adriana Zanotto